Olha, sobre a situação do trânsito de Sarandi, lembra que Sarandi fechou aquelas... Sarandi só tem hoje dois pontos que atravessam de um lado para o outro da Colombo, ali no município. Que é a Londrina que desce e a outra avenida que sobe em direção ali à parte central da cidade. O governador Ratinho Júnior veio aqui e assumiu o compromisso de fazer mais dois viaturas. Na verdade é um tipo de um retorno, é um umem. Sai, passa por cima e retorna pelo outro lado. A promessa ficou e agora a licitação está colocada para ser feita a obra. Vamos ver a reportagem aqui no Balanço Geral Maringá. O governo do estado abriu uma licitação para a construção de dois retornos na BR-376 em Sarandi. O projeto foi desenvolvido pelo município com a ajuda de uma parceira. Por conta disso, a prefeitura não teve nenhum gasto. Em 2017, iniciou todo esse processo de fechamento. A gente conseguiu segurar por um tempo, fechou, a gente conseguiu abrir novamente. E daí veio uma ordem da Justiça Federal para que fechasse, porque a rodovia é federal. Então a gente foi buscar a solução definitiva.